oi 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 aqui camas bruce nós vamos dar uma passada no site da wiki da terra firma craft só para poder mostrar o que eu falei sobre o eld vamos lá em é aqui você pode ver que eu já cliquei algumas coisas que eu tô tentando dar uma estudada na verdade lembrar de novo tudo que eu lembrava que eu sabia de terra firma craft na verdade esqueci tudo tive que relembrar terra firma craft é super difícil eu vou mostrar algumas igual do couro que pra mim vai ser muito osso eu preciso de limestone que aí pra fazer isso aqui tudo ó saco propaganda ainda bem que é da youtube é engraçado o couro nem mostrou nem mostrou que não 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 vou voltar não é isso não meros alóis metais vamos lá em vão em vão é isso que eu preciso que era da última que estava difícil olha só para eu fazer bigorna para eu fazer bigorna eu preciso encontrar peraí não é as que funciona que funciona diorito gabbro granita grande de horário graneta de sites são fáceis e rolai também é fácil para salto é que eu tô vira tô vivendo lá no meu na terra de basalto então na verdade diorito é fácil granito é fácil andesito é fácil e riolito também é fácil essa que eu nunca vi gabbro também acho que eu vi uma vez só só que de qualquer forma tomando basalto então essa também vira envio como se pegar o martelo e passar bater por cima e se vocês viram no último episódio mas depois eu posso fazer um envio de duplo ela juntou um com o outro pra isso é meu deus eu preciso olha que eu tava falando com vocês no último dois desse mais fluxo problema é que eu preciso desse bosta desse fluxo pra poder weld e pra fazer weld nem ver o vídeo não cadê a lá a lá aqui o martelo aqui o fluxo aqui os dois e tem um detalhe não é um olha lá bater leve bater médio bater forte amassado dobrar pancada esmagado nossa senhora então vamos ver aqui eu preciso aí agora preciso de outro lugar quer ver eu preciso é double ingots acho que é isso que eu preciso ver double ingots tá 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 obtendo não é isso não é isso não 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 peraí 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 vamos voltar aqui vamos voltar aqui não é isso não é isso é oars and minerals acho que é isso deixa eu ver o que que é que eu quero nem eu sei o que eu quero metal working guide acho que é isso vamos ver aqui e é isso mesmo eu preciso de pegar muito cobre e o cobre eu consigo de cobre ou de tetra hidro ou de malakita para fazer bronze a lembrei bronze para fazer bronze eu preciso de bismutine tá vendo era fazer bronze lembrei que é uma ferramenta um pouco melhor aí aqui tá resposta para você fazer bronze pelo investidor for bronze eu preciso de 18 cobres e dois bismutine da bronze tá vendo e da 200 e bronze se eu fizer isso essa parte que vocês viram que coloca o negócio ele isso que vocês viram né essa parte do verso vocês viram colocou ele vai enchendo ó e aqui também vocês viram tá 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 agora cadê aqui cadê você que não é aqui também meu deus do céu volta aqui não é metal working metais 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 acho que agora vai agora vai agora vai é isso achei achei não achei metais cobre eu consigo com esses três tá 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 joga aqui faz isso posso fazer armadura de metal motor de cobre poxa não é isso também achei 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 temperatura não dá para trabalhar dá para trabalhar dá para o el é quando você faz no na bigorna e aqui tá líquido então meu amigo se você for mexer com bismutine você tem que esperar de brilhante branco amarelo amarelo branco amarelo laranja vermelho brilhante vermelho escuro vermelho quase apagando muito quente quatro estrelas muito quente três estrelas muito quente duas estrelas muito quente uma estrela só que nesse momento é o único lugar que você consegue juntar dois bismutine olha que dificuldade no caso do cobre que estava esperando eu errei feio era do três estrelas de orange até três estrelas de bright red é só entre aqui que eu consigo juntar um com outro se for a partir daqui eu já consigo trabalhar mas não consigo juntar que é weld entendeu aí cada metal tem um período de trabalho tem um só olha chumbo ó que chumbo com dificuldade é bem pequenininho agora esse metal esses metais que já são muito bons de trabalhar mas para fazer metal de porco platina sei que deve dar um trabalho violento eu não vou nem pensar em fazer isso se você fazer nem o mais simples que é o esse aqui né que faz tudo aqui né dois fluxo fuxa poxa vida esse fluxo arrebenta arrebenta é isso aí muito difícil trem é difícil demais difícil demais pelo amor de deus vão voltar no terra firma creche lá para mostrar mais uma ea gente para com essa bobeira é as ferramentas aí vocês já sabem as ferramentas eu já mostrei algumas das ferramentas ali tem algumas igual spindle a usa para fazer yarn de robloom essa não conhecia para fazer linha é neping aí vocês viram lá no primeiro episódio que eu falei que você bate uma pedra na outra aí vai quebrando os formatos ó para fazer cada uma das ferramentas teria que decorar esses formatos para fazer neping suas primeiras ferramentas é aí essa que você viu agora fazendo alguns também né aqui no último episódio eu fiz a roupa voltou para aí eu fiz pá e eu fiz picareta né na última essa que são os formatos não interessa o lado que você faz e olha só se uma coisa o que é difícil isso é difícil aí eu acho que não foi eu sei que vai fazer fazer joga 3 no chão a cada olha que engraçado sem ventoinha sem soprar ele só fica quente até aqui mas se eu tiver um negócio que só para que depois vou ter que ver o tal de bellows eu consigo esquentar até aqui mas tem madeira que é melhor igual hickory ele vai muito quente hickory e maple é uma das madeiras mais quentes enquanto sequoia spruce e aspen são as madeiras e capoc uma das madeiras mais frias agora ney por rico e a maneira quente tá vendo willow nossa willow tem muito willow engraçado eu nasci num lugar que tem willow e muito spruce são as mais geladas ó não passa do início aqui ó sem vento é só isso aqui que eu não tenho vento ainda deixa eu ver como é que faz vento esse aqui é só curiosidade né vamos ver como é como é que faz para fazer vento couro pronto já não faz mas o vento é isso aqui ó você aperta ele sopra e vai esquentando você pode usar nesse lugar couro não é couro vamos clicar no couro couro eu precisava de um couro preparado para fazer couro preparado eu preciso de passar faca num couro que tá não peraí para eu fazer isso eu preciso de couro couro raw e de couro raw se eu botar nesse lugar vai virar couro souco pra fazer couro souco pra fazer couro souca de eu tenho que tirar o escreve para fazer o escreve eu tenho eu tenho o bairro of tênin eu tenho que fazer bairro tem pra fazer bairro tem nossa casa de vídeo mais pra fazer bairro tem eu tenho tem eu tenho água se eu botar um um o bairro tem um o bairro tem um oak bairro chesnut do qualquer um a não não qualquer uma não ou que bairro chesnut do google fire rickory maple ou sequoia só essas só funciona essas árvores se eu tiver qualquer uma dessas aves se eu não me engano tinha chesnut essa que eu tinha chesnut se você botar essa árvore esse tronco dentro de um barril de água vira tênin se eu pegar um couro preparado não é corpo e cor eu tenho agora um corpo preparado eu posso botar dentro do barril que vai virar couro mas pra isso tem que botar um corpo preparado e para botar um corpo preparado é clique aqui tem que pegar um couro eu tenho que eu tenho que ensopar ele com uma solução de lime solução é por exemplo para isso eu preciso de barril de lime e para eu ter um barril de lime é eu preciso de fluxo é muito complicado é que água é água com fluxo da lime water aí sim se eu pegar lá em hora e botar couro que eu tenho esse eu tenho mas eu preciso de lá em hora vai virar couro sou couro sou eu posso preparar ele deixa eu ver isso aqui preparado é o couro sou que eu passo a faca vai virar couro preparado quando preparado que você fala que eu jogo tênin não é difícil mais nossa senhora fiz mais que isso aqui o vinagre o vinagre o leite é preciso de vaca se eu conseguir tirar leite vaca encher um barril de vaca eu preciso jogar vinagre para virar queijo e o alho para fazer tinta infusão não senti demais ou aqui aqui azeite o alho para que que ropa que ropa ropa tá brincando isso aqui é um ponto sete já existia ropa 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 ro Não vai dar hopper Que engraçado Eu não tô indo Nunca vou fazer Eu preciso de Wroth Iron Pra eu conseguir Wroth Iron Eu preciso Refined Iron Bloom Pra eu fazer Iron Bloom eu tenho que ter Eu tenho que ter Um metal nível 3 Que é criado De um Iron Bloom Num Bloomerie Iron Bloom É um negócio totalmente diferente Olha a carinha dele aqui Iron Bloom É disso O trem é difícil Mas é difícil Bloomerie, o que é Bloomer? Nunca vi Bloomer Eu vou precisar de um trem que é Ah não gente É legal, mas é difícil Eu vou te falar Pra eu fazer um Bloomerie O core do Bloomerie É o Bloomerie Bloco 8 Double Bros O que é Bloomerie O que é Bloomerie? O que é Bloomerie? O que é Bloomerie? Qualquer Bloomerie Nossa Eu preciso de fazer um trem Esse trem aqui já é dificílimo de eu fazer Eu preciso de oito trens difíceis pra fazer uma peça Que é isso aqui Que é só a frente disso aqui Que depois eu ainda tenho que fazer Ah não gente Que depois eu ainda tenho que fazer Uma pedra Raw, Smooth or Bricks Smooth Basalt and Granite Bricks Tem que ser isso Nossa E eu preciso de hematita Que eu não tenho Ou limonita Que eu não tenho Ou magnetita Se não tiver uma dessas três Não faz E aí eu preciso Charcoal Bloco Nossa Eu preciso de um bloco de carvão Isso tá vazio Eu ponho o carvão Depois eu inativo Depois eu acendo E aí Quando eu acendo Tá vendo lá dentro? Lá dentro É como se fosse um forno Que eu tenho que montar o forno Pra ter o buraco lá dentro Que eu vou botar o bloco de carvão Lá dentro Aí eu ponho o carvão lá dentro E aí Na hora que eu botar Ele acende Aí eu tenho Ah não gente Isso é difícil demais Ó Já tô até desistindo De jogar isso aqui Aí eu tenho que botar Hematita, Limonita Ou Magnetita Aí eu acendo o carvão lá dentro E se tem que conseguir derreter Porque só isso que faz Essa peça Não mentira Essa peça é feita No Envil É isso Double Bronze É isso mesmo Nosso trem É muito Sinistro É Se eu conseguir isso Eu conseguir fazer isso Que depois eu bato pra isso Que depois eu faço isso Que depois eu faço isso Então primeiro eu tenho que fazer isso Que vocês viram fazendo Que aí eu posso tirar isso Isso aqui quente Eu consigo bater E fazer isso aqui Que é o ponto que eu tô Eu tô pra transformar nisso aqui Quando tiver isso aqui Eu consigo bater E transformar nisso aqui Quando eu tiver isso aqui Eu consigo juntar e fazer Isso E quando eu tiver isso aqui Eu consigo oito desse aqui Pra fazer um daquilo lá E também posso fazer armor Eu posso fazer mais coisas Nossa O trem Difícil demais Olha lá Isso faz isso Dois desse Transforma nesse Esse aqui Com o martelo Transforma nisso Dois desse Na bigorna Transforma nisso Meu Deus do céu O trem É muito difícil E eu precisaria de fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete duplos Pra fazer um anvil E oi Ó Oito duplos Que eu bato no martelo Faz isso aqui Aí Oito não Dezesseis desse Vai fazer esse aqui Pra eu juntar dois desse Dois desse Que aí vai fazer um desse Aí eu preciso de oito dos duplos Pra poder fazer uma portinha Do forninho Pra ir Na hora que eu enfiar A bosta do bronze Lá dentro do forninho Ele vai ficar Nesta temperatura Aqui E aí eu vou chegar Com ela esfriando Até aqui E eu já vi gente Na internet Que joga dentro d'água Aí o negócio Fá assim Aí o cara é tão perito Que ele joga dentro d'água Fá assim Ele Põe e tira Aí o negócio Aparece aqui no orange O cara sabe Põe e tira da água Pra esperar só um pouco Tem muita coragem Que você não vai ter que esquentar tudo De novo Ó Seguinte galera Eu tô vendo que o trem é difícil De Entrando no site Do Terra Firma Craft Você vê Que o trem Não é brinquedo Não é brinquedo Olha só Ali ó Caverna Support beam O tanto que Você consegue Aqui mostrando ó O bloco que tava aqui Caiu O bloco que tava aqui Caiu Três blocos pra lá Cai ó Um, dois, três Já não tem mais Três Um, dois, três É o máximo Que Que aguenta É Animais Como é que faz pra Preparar comida Olha lá Que eu tinha falado Da Tanto de comida Que tem no jogo Ó Eu vou te falar O jogo é muito legal Mas é Muuuuito Hardcore É muito difícil Ele é muito difícil Nossa senhora Então tá bom galera Fica assim A gente se vê Com mais É Terra firma craft Lógico no jogo Não aqui nessa explicação Que essa explicação Na verdade É um sacola Deixa só eu sofrendo Tendo que ler A wiki aqui E Quem quiser Eu já tinha deixado Os links Né A pessoa pode vir E ver isso aqui Tudo que eu estou vendo Né Então tá galera Fica assim A gente Forge Que que é Forge Mais uma coisa Ai meu Deus do céu Mais uma coisa Chaminé With the bells Chaminé Nossa Que que é isso gente Que que é isso Carvão Forge Eu não sei o que é Forge Mix and match And different stones Make a valid hold For a creation Ah tá Eu sei o que é Forge 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 Are created by making One on one hold Tudo bem Um buraco De qualquer coisa Sete pedaços De carvão Você coloca Sete Blocos De carvão Ai você bate O botão direito Do mouse Num buraco E ai você acende Ah isso eu consigo fazer Isso eu consigo fazer Isso aqui eu consigo fazer Eu faço o carvão E acendo Ele vai ficar assim É o Forge Quando eu clicar Ah Forge Smithing Torties Esse eu já consigo No próximo Põe a madeira Aqui É a mesma coisa É um avançar Ah tudo bem Tudo bem galera Já descobri mais uma coisa Que eu posso fazer Para o nosso próximo episódio Não lembrava Então Falou galera Até mais Bye bye See you later E tchau 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 Tchau